O que você sabe fazer então? Eu sou um bebê, um bebê cibarão E eu brinco muito por aí Eu sou um bebê, um bebê cibarão Nado pelo hotel no fim Deve ser muito legal ser um cibarão Aposto que é um barato, que é uma pequena serena É, mas de vez em quando gostaria de ir lá em cima da bebê como é Às vezes quero crescer logo e ser grande como mamãe e papai Quando eu crescer tem o bebê cibarão E o oceano vão contar Vou ser o maior de todos os pares O grande chefão do mar Logo vai ser muito grande o bebê cibarão Mas agora podemos brincar e descobrir a minha casa Tem razão o bebê, um quarto Música Tchau, tchau. Amém. 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 Veja aqui, dentro dessa outra Ah, que bom! Achei a babacota Quando eu sento a hospedagem, todos Esperar para brincar com meus amigos Oba! Eu digo bum, tica-bum Eu digo bum, tica-bum Eu digo bum, tica-roca, tica-roca, tica-bum Ah, 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 assim, assim Mais uma vez, agora cante bem alto Eu digo bum, tica-bum Assim, mais uma vez Agora cante bem alto Eu digo bum, tica-bum Bum, tica-roca, tica-roca, tica-bum Bum, tica-roca, tica-roca, tica-bum Oh, 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 ah, assim, assim Mais uma vez, agora cante bem alto Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?